Continuamos nossa play aqui, pessoal, com o meu planeta de ferro, sim, planeta puro de ferro ali, e, bom, já estamos começando a minerar ele um pouco, né, já estamos começando a fazer algumas defesas, e, mais importante, lá na capital a gente está terminando, então, de fazer minha gravitação, a estação é só o primeiro passo, pessoal, isso aqui é tipo uma super torre de defesa com bastante vida e tal, é tipo uma nave capital estacionária, né, e ela, ao invés de ter quatro, né, slots que nem a nave capital, ela tem oito, e, na verdade, todas as armas e os estoques e tal que a gente vai colocar, né, vem desses itens aqui, então a gente pode encher, por exemplo, quatro esquadrões de hangar aqui, depois a gente coloca mais quatro, fica com oito, mais dois ali, fica com dez hangares que a gente pode colocar, a gente pode colocar também, né, dezesseis plasmas pesados, bastante poder de fogo que a gente pode colocar aqui, mais seis também, inclusive esquadrões, se a gente quiser, então dá pra fazer uma nave cheia de esquadrões, se quiser, temos também, o que é isso aqui, asteroides, né, joga meteorito no inimigo, deve ser uma skill diária, e também tem, né, se a gente quiser, oito mísseis leves, que a gente pode colocar, enfim, tem bastante tranquila pra gente colocar, eu quero comprar cinco, vou comprar cinco aqui de festais, nada mal, ganhamos também alguns recursos, uma calanita, uma tauranita, beleza, e mais duas calanitas e um antivar, beleza, bom, temos bastante recursos dessa vez, vamos fazer o seguinte, eu gostaria de ter pelo menos uma dessas estações aí de defesa em todos os lugares aqui em volta, né, da... vou botar aqui do lado, em volta da... do centro ali, principalmente, vamos colocar aqui o foco, esse cara aqui de cima, é um planeta de verdade, né, vou botar ali, e aqui do lado também, provavelmente vai precisar de mais um minériozinho branco, né, então acabou, manda ver, vai, certo, gastamos um monte de tranqueira, ó, as naves estão conseguindo chegar, isso é muito bom, certo, então ali vai começar a ter um quebra-pau, sei lá, vamos ver se a gente consegue, talvez, fazer uma aliança melhor com eles, compartilhar a visão, vocês querem? Eu te entrego... do planeta? Não, então eu tô de boa, fazendo uma oferta, quer só compartilhar a visão? Vamos ver. E aí eu vejo se ele tá sendo atacado também, né, ou se ele estiver sendo atacado, se a gente pode contra-atacar, mas nós estamos preparados para comprometer mais que um cesar a fogo nesse momento, ok. Tá, tá, vamos segurar um pouco aí, a gente tá fazendo um pouco de amizade ainda, né, que tem, não sei se tem essas mecânicas, o inimigo está... não sei se ele tá vindo atacar, o que ele tá fazendo, sei que ele tá atrapalhando, minhas naves estão tentando fugir também, né, Fugiu, boa. Fugiu, boa. Qualquer coisa a gente teleporta de volta, né, mas por enquanto vamos fazendo as defesas aqui em cima. Faz o seguinte, daria pra fazer também uma dessas, só que eu vou precisar de mais um Endurio, tem muito Endurio aqui na fila, vai produzindo. Leilão vencido ganhou uma tonelada de cristais também, muito bom. Produz aí mais navinhas que gastam só cristal e metal, Todas umas dessas aqui também. Desse aqui, já tá fazendo as construções básicas, né, segura aí um pouco. A ave construída mais uma vez, então essa aqui que domina a mentes e... Prepara isso, prepara também skill de defesa, poder psionico de novo. Os inimigos estão aqui na fronteira, não, eles estão ali do outro lado. Ok, ignora eles. Bem-vindo. Espírito. Postulado. Inclusive, ao invés de ficar construindo e mandando, eu acho que vou fazer o seguinte. Vamos fazer um nível aqui de construção. E vamos fazer pelo menos a fábrica menor aqui do lado, pode ser? E as cancela. Falta a fábrica menor. Perto aqui, que se não me engano, ela dá um pouco de aura de regeneração para as trovas. Confirma. Falta a sua mente. Não, 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 não. Cuidado, Fih. Tem uns inimigos... Olha, eles estão querendo fazer maldade lá embaixo, velho. Eu tenho uma estação aqui completando, né? A gente pode também fazer a conclusão desse negócio aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é pra disruptor de salto. Eu acho que ele é do próximo tier. Talvez seja. Enfim, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um pouco mais de ponto de armadura pra todo mundo. Tá quase terminando a nossa estação pra tentar tankar um pouco. A gente vai colocar, então... Infelizmente, eu não tenho tecnologia. Faz, então, os hangares, porque eu tô achando que o inimigo vai vir atacar. Fazer um pouco mais de defesas, pode ser? Harmonia concluída. Harmonia concluída. Mais metais pra nós. Centoário do Dízimo também já tá no máximo. Refúgio tranquilo. Esses aqui são de defesa, né? Passagem de buraco de minhoca. Eu acho que não tem buraco de minhoca nesse mapa. Logística de upgrade completo. Tá. Vamos pegar, então, mais cristais onde a gente gera a minha cultura. Inclusive, eu acho que tem que começar a espalhar a minha cultura aqui também. Seria interessante já começar. A gente tá de limite. Tem que aumentar aqui. E espalhar a cultura. E aí, o do Endurio. Qualquer coisa na fila tem. Tentando fazer nas nossas situações de defesa. Fez um lugar? Quase. Boa. A gente pode fazer mais umas blindagens também pode ser interessante. Quatro blindagens de escudo. Um monte de regeneração. Segura aí. Vamos ver. É hora? Deixe. Vamos fazer, então, o santuário do Dízimo aqui também. E fazer esse aqui de mineração. Porque não deixa de ser, né? Um mega planeta para pegar metal. Aqui é o point, cara. Se você quiser metal. Planeta férreo. Com certeza, eu acho que é o melhor do mundo ainda que tem no jogo. Enfim, vai fazer mais um nível de desenvolvimento. Cuidado, mais pontos de casco. Está embaixo? Vamos dar uma olhada ali no que tem. Incluiu. Finalmente, agora a gente pode produzir as naves localmente. Não precisa trazer lá de trás. Muito bom. Como é que está aqui? Vamos dar uma olhada. É, eles estão vindo para lá e para cá, né? Acho que toda vez que uma ave nova, ele vira aqui, ele fica aí fazendo zigue-zague. Problemas de ar, né? Mas sim, ele vai tentar atacar ali embaixo. Ou ali do outro lado. Ele está indo nessa direção, né? Mas, sinceramente, eu não sei se ele consegue passar por aqui com facilidade, não. Vamos ver como nós estamos. Quatro, vamos começar então a fazer um laboratório de hostilidade. Dá para passar para o próximo tier. Aqui a gente consegue um? Consegue dois. Dois. E ali consegue mais um? Consegue. Mais um de hostilidade, manda ver. Próximo tier saindo. Ali também a gente consegue, inclusive, aumentar a velocidade de pesquisa. Aqui, né? Não está tão rápido. E posso até fazer um nível de defesa aqui para aumentar o tamanho do HP aqui da nossa estação. Pode ser? Para lá embaixo. Ó, está vendo? Agora está construído localmente. Fica mais fácil. Mais uma estação concluída. Boa. Vamos fazer o quê? São os canhões, né? Canhãozinha a gente pode fazer. São 16 plasmas pesados. O único problema do plasma, pessoal, é que você não consegue chegar no inimigo. Se ele pegar um monte de torpedeira e ficar longe atirando, a gente não pode fazer nada, né? Só senta e chora. Enfim, vamos fazer então um pouco de hangar aí para ter um pouco de defesa, porque senão isso aqui por si só não faz quase nada. Tem que fazer os upgrades para ela valer a pena. Certo? Produz aí mais metal, que a gente está começando a sentir a falta. Certo? E começa a produzir também os asteroides aí de metal também. Pesquisa concluída. Vamos fazer a manifestação energética. Agora os planetas que estão dominados pela minha cultura geram 06 de cristal de graça também. Tem o quê? Tem um que era da hora. Qual que era? Traz a intervenção. Seu império detecta unidades sob controle da sua cultura. Isso. Então isso aqui é muito bom, né? Conforme a gente vai espalhando a cultura, a gente vai poder identificar e enxergar tudo como se fosse meu território. Vai ser bem bom. Só que é um asteroide dominado, conquistável. Vou pegar esse asteroide então. Fala nessa galera. Começar a espalhar um pouco mais de território pra cá também. Mais um leilão de cristal. Mano céu, será que eu gasto com isso? Minha hostilidade já está ali. Tô para o próximo pier. E esse negócio também que é interessante, essa bolinha, ela recupera antimatéria. Mas com aquele upgrade, ele recupera também shield pra todo mundo. Fica bem interessante. Novecentos mais duzentos e cinquenta. Bom, tá meio caro, né? Vamos esperar um pouco. Fazer o próximo tiro aqui, a gente vai fazer mais mineração também. Parabéns. 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 Destino e cinquenta. Eita aí pra cá então. Vamos ver se a gente pega um território de boas. Mais uma estação concluída, boa. Uma de defesas. Estrutura civilizada completa. Fecha bem interessante. Compromete. Caríssimo fazer essas defesas, mas tudo bem. O futuro. Pelo menos alguma defesa tem, né? Então, se eles quiserem atacar agora, eles vão ter que comprometer, não é? Qualquer esforço meia boca, né? Um ataque meio bundo ali que vai tomar os lugares. Se ele mandar uma frota de verdade, ele quebra, mas... Tem a dúzia, não. Tura estabelecida, boa. Está começando a espalhar. Excelente. Decide dar bid ali, da hora da vida. Vamos fazer o seguinte. Passa... Aqui faltou a seis. Certo. Segura. Vos argumentos são empolgados. Eu vou estar com você. E aí, o que nós achamos? Teroide morto? Teroide morto. Infelizmente, aqui não tem nada. Faz o seguinte. Essa nave aqui, ela pode dominar. Domina essa nave grande aqui, meu cruzador. Boa. O resto pode meter fogo. Que bonito. Gate infinito. Está na esfragata. Certo. Harmonia, a gente vai continuar, então, desenvolvendo. Essa arma secreta nossa é muito boa, mas... Vamos pegar esse aqui da visão. Primeiro. E aí, Fih? Já tem um Endure para fazer? Finalmente, está fazendo aqui. Boa. Começar a fazer defesas. Faz esse aqui, não. Na verdade, faz... Faz esse aqui, ó. Reforço de escudo. Só para tancar um pouco. E vamos dominar esse negócio. O que temos aqui? Tauranita, Kalanida e mais um monte de recursos. Boa. E aí, hostilidades? Vamos fazer o seguinte. Vamos desbloquear... Cadê a subjugadora? Não, esse aqui, ó. Sentinela Vigilis. Qual que é a vantagem dessa aqui? Ela é só ponte de defesa. É para derrubar caças, né? E derrubar também os... Os foguetes inimigos. Tentar proteger minhas naves maiores também. O que é isso aqui? A habilidade de reparar para guardiões e cunos. É interessante isso aqui. A gente vê esse negócio. Eu estou fazendo também desses guardiões. Cinco ali. E mais um pouco disso. Anda. E aí, Fih? Vai dominar? 53 segundos. Segura aí mais um pouco. Finalmente terminou aqui. O cara está fazendo mais uma defesa. Eu gostaria de fazer esse canhão de plasma. Que vai ser bem interessante, né? Nada a ver. Inclusive, dá para fazer mais um nível? Não, né? Felizmente, não vai dar para fazer uma fábrica avançada aqui. Tá bom. Pelo menos a cultura já está tentando... Vamos espalhar. Espera aí. Essa cor eu acho que é diferente. Ah, tá. Essa aqui não é a cor do meu inimigo ali de cima. Poxa, está vendo? Ele é o roxinho... É o rosinha aí. Então, essa aqui é a facção independente. Ela também é agressiva, viu, pessoal? É a única facção independente que ataca. Aquela outra não. Mas essa aqui ataca. E tem os piratas também. Mas os piratas não spawnaram nesse mapa. Então, seria também mais um possível perigo. Vamos dar alguns recursos. Vamos dar uma olhada lá em cima. O que nós encontramos. Certo? O seu Paul... Ó, a habilidade de reviver. Algumas unidades mortas. E essa aqui vai aumentar ainda mais a aura de dano. Aqui a gente dá mais 30% de dano. Bastante coisa. Quer ver? Eu tô achando que o meu amigo tá tomando pau ali em cima, viu? Não é por nada, não. Eles vão continuar expandindo aqui enquanto ele toma pau. Capaz de virar um 2x1 no final, mas... Da hora da vida. Expansão tá indo bem. Dá pra fazer dois desse, né? Ele custa dois de slots, né? Infelizmente não vai ter mais slots ali. Então, pega... Pode ser um... De harmonia extra mesmo. Por que não? Ele que já desenvolveu tudo que dá pra desenvolver aqui. Harmonia mais um. Tá, agora a gente tem olhos convertidos. Agora a gente pode enxergar todo lugar que tiver a minha cultura. Que é excelente. Ah... Resistência cultural. Taxa de cultura aumentada. Esse aqui é pra gente fazer a nossa super arma. Bem caro, viu? Bem caro. Mas... Ela é da hora porque ela... Ela tipo meio que domina as naves inimigas em volta. Então, se eu colocasse aqui perto do centro... Seria um ponto muito forte pra gente usar. Muito, muito forte mesmo. Vamos tentar chegar ali. Certo e hostilidade continue fazendo seus upgrades. Olha lá, experiência inicial 700. Se eu fizer uma nábia e agora a capital lá vai vir com um nível 3 ou 4. Cobrimos um... Oh, um gigante... Um gigante gasoso. Acho que eu nunca vi um. Vamos pegar a colonização aqui do gigante gasoso. Bota lá na frente. Nunca colonizei um. Não sei qual que é a vantagem dele. Acho que uma esfera rica em hélio. Vai dar um monte de comércio. Boa. E vai dominando os caras. Olha, dominou ali mais um... Quinteiro. Devia ter dominado aquele maluco ali atrás. Mas tudo bem. Descobre a nossa fé. Aqui é chato, né? Tem que construir. Mas ele vai dar mais força de armadura e pontos de armadura aumentados. Isso aqui pode ser interessante pra ele tancar ainda mais. Manda ver. Trazendo a pesquisa aí, tá vendo? Pra ser desse componente. Você aqui atrás tá com os componentes tudo certo. Você também tá tudo certo. Cadê o... Aqui, o outro. Tá cheio de slot vazado, né? O que a gente pode colocar nele? Máximo de pilha. Cada vez que você usar uma habilidade, a tripulação ganha um bônus cumulativo de poder PSY por um tempo moderado. Interessante. Mas aí. Tá, e aqui a gente poderia dominar mais uma nave. Ou a gente aumenta ainda mais. Vamos aumentar aqui, ó. A aura de vingança, né? Então a gente reflete mais dano pros inimigos. Tem coisa ali pra dominar. O que que é isso? São dois mil de experiência, mais um monte de recursos e cristais. Excelente. Como é que nós estamos? Tem de defesa. Faz o seguinte. Bota mais defesa aqui, que tem espaço. Eu queria fazer isso aqui, ó. Acima de tudo. Pré-requisito. Ele é do próximo nível, é? Próximo nível já tem o Titã, hein, pessoal? Titã é bom. O inibidor de hiperespaço. É no próximo. Tá, esse aqui é muito bom, porque quando o cara vem, ele não pode mais fugir até ele destruir o inibidor. Ou se ele tiver uma habilidade especial pra ignorar isso. Mas, no geral, é isso. Mas é o seguinte. Eu vou botar um hangar aqui. Certo. Vou botar também uma defesa laser, talvez. Botar umas defesinhas menores. E você pode dominar alguém? Não. Faz o seguinte. Tem uma nave nada a ver aqui pra gente destruir. Aqui, ó. Pra ela. Porque eu quero dominar mais uma nave. Então, cancela esse aqui. Tem algumas melhores ali pra gente pegar. Tá vendo essa grandona aqui? Bora. Não sei se vai aumentar o meu comando militar. Vamos ver. 590. Ah, sim. Aumenta. Então, não é de graça, de graça. Tá. Quer dizer, eu não gasto pra produzir, mas é pra manter. Ainda gasta os comandos militares normalmente, né? Vamos gastar aqui pra pegar, então, um upgrade desse. Deixa guardado. É um item pra gente desenvolver mais rápido numa colônia. Deixa guardado. Melhor do que ficar sem nada aí gastando. E, ó, a minha navinha aí atirando. Mete bala. Da hora, né? Certo. O futuro é o nosso. Arquiteto completo. Subindo aí. Limites estão aí pra ser gastado. Nossa, agora que eu vi, olha quanto bagulho que tem em volta aqui de... De mineração. Muito bom. Arquiteto completo. Tá vendo esses raios, né? Então, esses aqui são os nossos guardiões. Estão compartilhando o escudo, né? Então, eles tomam dano pela galera. Lá de trás. E aí, o escudo deles é carregado, né? De volta, em área, pela nossa nave banana. Cadê a banana voadora? Algum lugar. Tá aqui, ó. Tá colonizando. Boa. Colonizamos aqui. Tá, tem bastante slot pra construir coisas. Interessante. Mas não tem tantas coisas pra construir. Curioso. Tá, mosteiro silencioso a gente pode fazer aqui. A gente pode fazer a cidade. Imperium. Nossa! Renda de crédito mensal. Mais cinco. Uau. Cara, oi. E aí, tem os outros negócios. Beleza. Aqui não dá pra fazer mineração nem comércio. Hum... Não dá pra minerar e fazer comércio lá dentro. O que você faz é pegar os negócios aqui em volta. Mas é excelente pra pesquisa, certo? E pra logística também. Construir coisas em volta. Faz sentido. Faz muito sentido. Em volta nós temos também, então, renda de crédito comercial. E... Tá tendo um leilão de Kalanita. Bom... Não dá um bid, né? Vai que vai. Certo? Pode pegar aqui, então, esse negócio. Vamos dominar. Será que você já tem a sua ult? Não precisa roubar a XP, não. O futuro é nosso. E aí, os inimigos estão vindo? Então, estão de boas. Estão de boas. Estou pensando em atacar os territórios deles ali. Nem que seja só pra escrotizar mesmo. Ali também tem mais um território, né? Seria bom a gente pegar. Aqui também é um asteroide morto. Então, aqui... Tem meio que entrada, né? Pode ser um local que pode dar treta. Vamos já começar a desenvolver. Faz o seguinte. Faz esse aqui pra produzir mais recursos. Vai começar, então, a pegar os asteroides. Um monte de asteroides aí. E aí, depois a gente vê esse negócio de Cidade Impíria e os Caroiato 4. Mas, enquanto isso, vai fazendo aí mais 75% de velocidade de pesquisa só nesse planeta. Muito bom. E depois faz um negócio de defesa. Aí, a gente vai fazer algumas estruturas defensivas. Já começa por um pequeno hangarzinho lá no fundo. Pode ser? Logística de upgrade completo. Exatamente. Um momento de planeta concluído. Tá. Continua construindo aí, filho. E esse cara? A Força Inspecionária. Ah! É facção pequena, né? Mandando os exploradores. Entendi. Infelizmente, perdi o leilão. Fazer o quê? Bastante coisa aqui na fila. Esse aqui não tem muita coisa. O que eu ia fazer? Ah, o escudo planetário pode ser interessante pra estação espacial. Tinha uma versão... Ah, é no próximo tiro. Você pode fazer uma estação espacial, colocar dentro da nave capital, e aí você dá deploy em algum sistema, por exemplo, nas estrelas. Pode ser bem interessante fazer isso. Vamos aumentar o dano dos lasers. Eu tô usando mais foguete, né? Aumentar o dano do foguete. Certo. E depois a gente tem que aumentar a capacidade de... Bom, enfim. Poder psíquico pra todo mundo. Treinamento avançado. Pode ser interessante. Todas as habilidades das minhas naves vão ficar ainda mais fortes. Manda ver. E... Vai fazendo aí. Foguete, que é bom. Foguete na cabeça do inimigo. Terminou de capturar? Quase. 17 segundos. Precisa militar concluída. Duração... Tá, o que é isso aqui? Cada vez que uma nave usa uma habilidade, tripulação ganha um bônus cumulativo. Ah, é que eu tava fazendo esse upgrade, né? Certo. E você... Você, sinceramente, precisaria de, acho que, mais... Capreola. Todo mundo voa aqui. Voa. Ah, tem aquele planeta terráqueo que a gente podia ir lá buscar. Tem aqui também pelos arredores, acho que é um pouco mais seguro. Vamos vindo aqui pelo cantinho. Comendo beirada. E aparentemente já pegamos visão ali, tá vendo? Então agora eu já sei o que tá acontecendo graças ao poder da minha cultura, tá vendo? Então já tá espalhando pra outros lugares. Muito bom. Você... Qual que é o primeiro mesmo? Vertigen. Demora mais pra usar habilidade e recarga de armas. Deixa os inimigos mais nerfados. Interessante. Vamos pegar no Vertigen aí. E mais você, então, mais um nível de taunt. Então vai enfraquecer mais os inimigos ainda. E manter eles mais tempo presos atirando na minha Battleship. E você, mais caças. Por favor. Estrutura civilizada completa. Como é que estamos lá atrás? Bem. Mantei a minha defesa. Ô, cara, não tinha nada aqui. Faz o seguinte. Bota os plasma doidão. Bota... Campo de força. E mais integridade. Então vai ser uma bem defensiva pra segurar. Função dessa aqui é segurar o inimigo. Enquanto eu uso a habilidade pra teleportar todo mundo de volta pra minha base, né? Vai ser bem importante. Inclusive, agora que eu tenho... O negócio de cultura. Eu posso enxergar o que tá acontecendo na estrela sem ter ninguém ali. E vai ajudar bastante. Tacha de cultura mais 25%. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Aqui no talo. Boa. Vai construindo. Certo. E mais pra frente a gente vai fazer isso aqui também. Mais uma. Será que eu deixo ali em cima? Deixa aqui, ó. E perto pra tentar pegar os inimigos e tacar um plasma na cara deles. Vamos ver. Aquela cidade empíria... É no próximo tier, né? A gente vai precisar, então. Bom, eu posso usar isso aí como um grande laboratório também, né? A gente pode fazer um monte de construção lá pra cima. Inclusive, verdade. Você tá ainda desenvolvendo muita coisa? Por que eu mosquei tanto? Podia ter feito isso aqui, ó. Tá vendo? Planetas válidos. Que estarem no deserto ferroso de hielo oceânico, primordial, terreno e vulcânico. Infelizmente, eu não posso fazer esse itemzinho que eu comprei. Infelizmente. Da hora da vida. Mas ok, vai desenvolvendo aí as pesquisas. Depois a gente vê como que vai fazer. Utilidade. Próximo nível. Gerenação de antimatéria pra todo mundo. Automático pode ser interessante. E eu tinha pesquisado também esse cara aqui, ó. Ele mandava ponte de defesa, né? Que eu não tinha feito nenhum. Vamos mandar eles aqui pra cá. Ficando aqui, temos mais um planeta gélido. Boa. Mais costura estabelecida. Boa. Pegamos mais uns planetas. Produção dos itens. Foguete. Pega um próximo alvo. Ou ele realmente... É panar, né? Caramba, velho. Olha quanto foguete. Estourou. Ah, ele realmente escolheu um alvo lá na casa do cara. Caramba. Estourou ele mesmo. Uau. Boa. Cara, acho muito lindo esses mísseis, olha. Imagina a cara desse maluco vem de susto e chegando. Outro aqui também, coitado. Fala no... Beleza, vai. Então vamos dominar mais um planeta. Isso aqui a gente pode usar o desenvolvimento rápido se quiser. Depois a gente pode tirar ele. Não é uma má ideia a gente pegar esse negócio aqui, ó. Tem dois itens de desenvolvimento rápido. Primeiro que a gente vai colocar vai ser aqui, certo? Vamos fazer também o Santuário do Dízimo pra ir já construindo. Vamos desenvolver. O negocinho... Olha, rapidinho. Dois. Eu vou já fazendo esse nível 3, que ele vai liberar a pesquisa, tá vendo? Do Ártico melhorado. Então a gente vai fazer o Ártico melhorado e tal. Vamos fazer o seguinte. Defesa... Tá. Defesa vai precisar. Todo lugar vai precisar de um pouco de defesa. Coisa um pouco desse aqui também. Enquanto ele tá vazando, vamos lá pra cima. Vamos dominar mais território. E eu tô achando que meu amigo tá apanhando, viu? Quase certeza que meu amigo deve tá apanhando lá em cima. Ver se a gente consegue enxergar alguma coisa. E aí, filho? Você não quer me dar visão pra mim e saber se você precisa de ajuda? Eu até te pago uns cristais aí. Vê. Qualquer coisa, eu continuo só pegando aqui o central aí por trás. Ah, recusada. Foi construído o negócio? Aqui mesmo. Boa. Então, bota aí plasmas na cara dos caras. Planeta, item ready. Um shieldão. Tá desenvolvendo super rápido. Graças ao nosso itemzinho aí que eu peguei da Colônia Fronteiriça Conectada. Então, vida máxima de 1.200. Regeneração de saúde mais 120. Tempo de construção e desenvolvimento planetário menos 120%. Ah, então isso aqui é o desenvolvimento planetário, né? Acho que ele vai... E é menos 120%. Esquisito, né? Mas tudo bem. Aí, item construído. Boa. Uma coisa. Minhas naves estão todas boas. Então, a Battleship tá precisando de uma carga de escudo. Aparentemente, ele tomou muito dano. Ele tem esse aqui que dá mais armadura, né? Esse aqui tem que pesquisar, mas ó, dá mais 20% de escudo. E a explosão de escudo vai ser melhor. Então, vai recarregar mais escudo quando ele perder tudo. É muito bom pra uma nave que é feita pra ser defensiva. Leilão. Tanque de cristais. Vamos tentar, né? Só tenho três, mas tudo bem. Harmonia. Opa! Terminou o motor da libertação. Rapaz, agora a gente vai começar a trollar. Isso aqui. Visões assustadoras do futuro alertam videntes sobre naves inimigas em salto de fase para planetas sob a cultura dominante. Isso aqui vai ser importante, né? Pra gente já dizer quando o inimigo tá chegando. Ali a gente já tá vendo os inimigos também se mover. Excelente. Já tá começando a expandir, inclusive, minha cultura pra outros lugares. Excelente também. O que eu quero fazer é o motor. Esse aqui, ó. Exóticos necessários. Três do azul. Filha da mãe. E um do verde. Puts, o verde eu não tenho. Só no próximo tier. O que ele vai gastar também? Vai gastar dez de custo militar. Então, é, bem caro pra fazer esse negócio, mas... Segura aí. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Já você. Segura também alguns caças. Já fez ali pesquisa militar, né? Pra gente poder fazer, então, um mega plasma. Já tá fazendo aí um monte de canhão de plasma pesado. Boa. Comerço, upgrade completo. Comerço, upgrade completo. Em começo a luta, o cara já tá perdendo pros caças, coitado. Pum. As forças já vão se engajar aqui. Os mísseis já vão escolhendo outros alvos. E bem da hora, né? Serve como se fosse uma escadinha. Aí eu vou ali, pronto, vai pro próximo. Estrutura militar completa. Pum. Certo. Até eles chegarem todos aqui, já vai morrer todo mundo. Faz o seguinte. Vai indo lá pra cima desse cara aqui, ó. Pra gato de serco. Pra gente ir colonizando. Olha isso, velho. Que bagunça. Da hora, né? Tá, bom, bom, bom. Tá. Seguinte, pessoal. Então, por enquanto, eu acho que tá tranquilo. Tem mais algum recurso. A gente já tá vendo o inimigo que tá vendo viajando lá pra cima. Então, já tá dando visão, uma visão boa pra gente. A gente tá começando a ter um pouco de noção do que tá acontecendo no mapa. Ali também a gente tá seguro. Lá em cima eu não faço nem ideia do que tá rolando. Base estelar agora tem um escudo, certo? Além dos canhões. Então, vai ficar um pouco mais defensiva. Esse aqui, mais um ponto doido de cultura, ela ajudaria a expandir a cultura. Pode não ser uma má ideia. Apesar que tem tanto espaço civil aqui, que a gente poderia simplesmente colocar mais um negócio de cultura aqui. Comece a expandir a partir desse ponto também. Então, ele vai ajudar a empurrar. E quando eles se juntarem, né? Se conectarem, eles vão ajudar. Cada saldo que você dá, vai enfraquecer um pouco a cultura, viu, pessoal? Então, daqui pra expandir ali do outro lado, vai ser quase impossível. Quer dizer, impossível não. Uma hora chega lá. Mas se o inimigo começar a empurrar a cultura também, né? Os pontos mais próximos vão ficar mais fortes. Mas sim, dá pra fazer uma guerra de cultura aqui, empurrando cultura dos dois lados. É bem interessante o sistema. Mas, ao que me parece, o inimigo que tá subindo, a gente talvez vá se encontrar lá em cima. Vamos ver. Ele tá querendo pegar aquele planeta aterrâneo. Talvez eu passe ali, então, justamente pra gente tentar brigar por ele. Enfim, galera. Espero que tenham gostado. Comentários embaixo. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Alôs. E desenvolve aí o planeta de gelo, tá doido? Pode desenvolver também até esse aqui, vai. Não dá pra construir. Tchau, tchau.